E aí pessoal, tudo bem? Mais uma sacada quântica para você, como é que está aí a prática, tudo em cima, vamos praticar e comentem aí por favor para que a gente saiba como você está assimilando esses conhecimentos. Então a sacada de hoje é o seguinte, veja agora que hábitos você repete no piloto automático. Agora veja que situações na sua vida sempre se repetem também. Você já pensou em mudar um hábito crônico e observar o que irá mudar na sua vida? Isso chama-se brincar de viver. Experimente. Então gente, essa sacada é muito interessante porque ela está falando de hábitos. E o que são hábitos? Hábitos nada mais são do que formas repetitivas de pensar e de sentir que a gente vai repetindo, a gente vive no mesmo meio que as pessoas pensam da mesma forma. Você chega na sua comunidade, as pessoas sempre repetem aquelas mesmas histórias, aquelas mesmas brincadeiras, aquelas mesmas reflexões, entendeu? Então você vai ali cristalizando, você vai educando o seu cérebro a visitar sempre aqueles mesmos caminhos. Então quando você chega em um outro lugar com pessoas diferentes, a sua tendência é você repetir aquelas mesmas histórias. E isso vai se transformando exatamente nos hábitos. E esses hábitos é que vão gerenciando também as suas escolhas. São esses hábitos que vão atraindo para você os mesmos tipos de experiências na sua vida. Então o que eu chamo de brincar de viver é você experimentar, treinar, mudar os hábitos. Então perceba aqueles hábitos que você vê ali que está sempre repetindo a mesma coisa. E que tal você acordar e tomar a decisão? Eu agora vou fazer um pouco diferente, eu agora vou conversar com pessoas diferentes, agora vou ler um livro sobre um tema diferente, vou ver um filme que trata de um tema diferente. Então quando você estimula o seu cérebro a fazer algo de novo, você está exatamente iniciando a possibilidade de instalar um novo programa no seu cérebro. Os hábitos são um esforço repetitivo de um mesmo padrão, de um mesmo padrão estabelecido. Então que tal você criar novos padrões? Que tal você imaginar o que é que você quer criar de novo na sua vida, de maravilhoso, que você quer se transformar, se você quer ser uma pessoa mais saudável, se você quer ser uma pessoa mais alegre, se você quer ser uma pessoa mais próspa, seja lá o que for. Então, você começa a imaginar isso e aí você vai educando o seu cérebro para exatamente se movimentar naquela direção. E aí você vai ver que o seu cérebro adora, adora essas simulações e você vai perceber que a partir daí você pode trazer um novo significado à sua vida. Reflita sobre isso, põe em prática e depois me diga, me traga aí um comentário para dizer como é que está acontecendo isso na sua vida. Tá bom? Se gostou, curtiu, compartilha, assina o nosso canal para receber todo dia uma nova sacada quântica e dá um pulo lá no nosso site, o portal saúdequanto.com, para saber das novidades. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada. Tchau, tchau! Olá, pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo. É muito simples. Clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural. Então é simples, aguardo você. Se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download, que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima!